O Clube Sport Marítimo continua a preparar a partida com o Sporting a contar para a 17ª e última jornada da 1ª Volta da Liga Noz. No treino realizado no Complexo Desportivo de Santo António, destacou-se a presença de Sassá, André Ascaro e Soderström. Os mais recentes reforços do Maior das Ilhas já se encontram à disposição do técnico Milton Mendes para ajudar o clube a atingir os objetivos pretendidos. De relembrar que o lateral Claudio Vink e o capitão Edgar Costa continuam suspensos e que são baixas para o jogo entre o Marítimo e o Sporting que se realiza esta sexta-feira no Estádio do Marítimo com a pita inicial marcado para as 19h.